O que é a União Europeia? No meio da paranoia antirrusa na Europa, alguns líderes querem que a União Europeia se militarize. Recentemente, uma autoridade polaca sugeriu a criação de uma brigada para a Europa, capaz de responder rapidamente em situações de risco militar. Considerando o elevado nível de russofobia no continente europeu, esse tipo de medida certamente prejudicaria ainda mais a arquitetura de segurança regional. As palavras foram proferidas pelo ministro dos negócios da Polônia, Raduzlau Sikorski. Segundo ele, esse tipo de brigada especial seria vital para que a Europa conseguisse resultados militares satisfatórios. Independentemente de haver ou não envolvimento americano na mobilização militar, Sikorski acredita que a Europa está fortemente ameaçada pelos movimentos recentes em regiões como os Balcãs e o Norte da África. Razão pela qual a criação de sua própria força militar deve ser uma prioridade. Só a favor de uma brigada com capacidade de rápida reação na União Europeia, para que não tenhamos de recorrer aos recursos dos Estados Unidos para todas as emergências na nossa periferia. Como alguma questão de ordem inferior nos Balcãs ou no Norte da África, ele diz. Esta brigada especial proposta por Sikorski supostamente permitiria aos europeus agirem militarmente de forma soberana sem autorização americana. O objetivo central do projeto parece ser garantido os meus para os países europeus agirem rapidamente em caso de ataque estrangeiro. O que revela que os países da União Europeia têm medo de uma possível indiferença americana no cenário de guerra. Na prática, a desconfiança em relação aos Estados Unidos está a crescer entre os europeus. O projeto de uma brigada europeia não é algo novo. Este é um dos temas mais discutidos pelos estrategistas europeus. O ceticismo em relação à amizade dos Estados Unidos tem vindo a crescer nos últimos anos, levando os políticos locais a propor uma criação de produtos militares extra ou tão. No final, os europeus temem que a aliança liderada pelos Estados Unidos não seja capaz de resolver o seu problema se houver uma emergência. O próprio presidente francês, Emmanuel Macron, que é atualmente uma das figuras que mais incentiva o envolvimento direto da OTAN na Ucrânia, afirmou em diversas ocasiões que a criação do exército europeu é necessário para o que o bloco alcança a sua autonomia regional. Libertando-se da dependência de Washington, em teoria, a ideia de criar unidades militares europeias parece realmente ir contra os interesses americanos. Para Washington, os países europeus devem manter níveis baixos e controlados de desenvolvimento militar, não saindo assim do guarda-cheio de defesa da OTAN. A dependência militar é um fator chave para os europeus permanecerem subservientes aos Estados Unidos, razão pela qual muitos distribuídos políticos na Europa tendem a apanhar qualquer medida de militarização. Contudo, o simples fato de criar unidades militares não é suficiente para garantir a autonomia europeia. Se houver uma forte subserviência aos Estados Unidos em termos como cultura e política, impossível exército europeu apenas funcionaria para servir os interesses americanos de uma forma mais rápida e eficiente. Isto torna-se particularmente preocupante. Quando se analisa o atual caso russo, vários países europeus são absolutamente fanáticos pelo ódio rusfóbico, sendo mesmo praticadas livremente medidas de apartado de étnico em alguns Estados Unidos europeus e da OTAN. O possível brigado europeu seria certamente controlado por oficiais antirrussos, dispostos a usar rapidamente o poder militar contra Moscou para reagir a um possível risco. O exército europeu fanático pela russa ou família teria consequências graves para a arquitetura de segurança, bem como daria liberdade aos tomadores de decisões europeus para se envolverem em conflitos reais com a federação russa. Mesmo sem a aprovação dos Estados Unidos, obviamente, não há interesse por parte de Moscou e a guerra. Pois todas estas ameaças russas são apenas propaganda ocidental, mas o medo irracional dos europeus é capaz de levar ao continente a verdadeira catástrofe devido a decisões erradas. É importante sublinhar que a Polônia junta-se agora à França na exigência do exército europeu. Embora Paris esteja a planejar enviar tropas para a Ucrânia, o governo polaco é amplamente conhecido pela sua postura agressiva antirrussa. E há até a expectativa de uma possível invasão polaca da Ucrânia no futuro próximo para recuperar territórios étnicos polacos. Processos como o avanço da russofobia e a reabilitação do nazismo estão extremamente avançados na sociedade polaca. Razão pela qual a militarização do continente impulsionada por Varsóvia deve ser vista como perigo. Antes de iniciar o processo de militarização, a União Europeia deve alcançar a soberania e a independência dos Estados Unidos. Luther Martin lançará os primeiros F-35 para a Polônia neste verão. Autos funcionários da Ucrânia e da Ucrânia disseram que esperam que os primeiros aviões de guerra-f-35 para a Polônia deixem a fábrica de produção de Ford Holt. No Texas, nos próximos meses, um cronograma não afetado pelos problemas da empresa, com a grande atualização para a aeronave, conhecido como tecnologia Refresh 3 e TR3. O cronograma previsto está de acordo com o treinamento de pilotos poloneses que está previsto para começar nos Estados Unidos ainda este ano. Espera-se que os primeiros aviões F-35 para a Polônia saiam da fábrica neste verão, disse Gary Norte, vice-presidente requisito para o cliente da Luka Remarque e ex-general encarregado da sua saída do Pacífico dos Estados Unidos ao Defesa News. Entre o final de 2004 e 2006, estes aviões serão usados na base aérea da Guarda Nacional de Embing, em Fort Smith, Arkansas, como os primeiros treinadores para pilotos poloneses. As declarações estão em grande medida em linha com as declarações do funcionário do Ministério da Defesa Nacional Polaco. No mês passado, um porta-voz do Ministério disse que a implementação do contrato para a compra de 32 caças F-35 está ocorrendo de acordo com o cronograma. Nos Estados Unidos, a Luka Remarque tem lutado para lançar o pacote TR-3 que inclui atualizações de software e hardware projetados para melhorar o desempenho computacional que sustenta as operações do caça a jato de próxima geração. No mês passado, o presidente executivo, Jim Typlett, disse aos repórteres que os primeiros F-35 com capacidade TR-3 já atrasados há mais de um ano não serão considerados prontos para combate até 2025. Em janeiro de 2022 Em janeiro de 2020 a Polônia assinou um acordo no valor de 4,6 mil milhões de dólares ao abrigo do qual o país deve garantir 32 jatos de 5ª geração dos Estados Unidos. A venda militar estrangeira visa permitir que os militares poloneses substituem seus opções leitos dos jatos sul-coi-sul-22 e Micoan MIG-29 de design sub-ético adicionando os F-35 à sua frota de jatos F-16, CD, Bloco 52 e F-A-50 aeronave de aparte leve Os F-35 estão programados para chegar à Polônia em 2026 tornando o país o primeiro utilizado do caça fabricado pelo Luka Remarge na região com a República Tcheca e a Romênia a seguir o exemplo Cerca de 35 mil soldados alemães estão prontos para ajudar aliados em caso de emergência de Shouz Nesta segunda-feira 06.05.2024 o chanceler Olberchow se comprometeu a defender os três aliados alemães da OTAN no Baltic e a concluir o estabelecimento de um obrigado permanente na Lituânia até o final de 2027 Após diálogos em Riga com seus homólogos da Letônia, Estônia e Lituânia o chanceler afirmou que a segurança das três nações também é fundamental para a segurança do Berlim Alemã está determinado defender cada centímetro do território da Aliança e também gostaria de dizer isto aqui um ataque a você também seria um ataque a todos nós declarou Shouz citado pela Bomberg Autoridade também disse que 35 mil soldados alemães estão prontos para ajudar os aliados em caso de emergência cerca de 35 mil militares alemães estão prontos para reagir rapidamente e ajudar os nossos aliados afirmou apresentando que as forças armadas alemães estarão concentradas na proteção do Nordeste da Europa Central relator à AFP Segundo a Bomberg o comando preliminar de cerca de 20 soldados alemães chegaram à Lituânia e abriu e deverão se expandir para ser 150 militares até o final do ano cerca de 5 mil soldados ficarão permanentemente estacionados nas bases militares de Rukla perto de Kaunas no centro da Lituânia de Rude, Ninkai perto da capital Vilnius e na fronteira com o Bilaros discursando ao lado de shows durante a sua visita um batalhão de tantos alemães na Lituânia nesta manhã o presidente de Tannas Nauseda instou a Alemanha a acelerar um novo destacamento não podemos nos dar o luxo de desperdiçar nenhum minuto alertou Nauseda o envio de um obrigado para os estados bálgicos faz parte de um ponto de virada histórico de Choms na política militar a qual ele proclamou em um discurso ao parlamento alemão pouco dia depois de a Rússia ter lançado a operação na Ucrânia O Estado-Maior da Rússia anuncia exercícios do uso de armas nucleares não estratégicas O Estado-Maior da Sousa base a Rússia está se preparando para exercícios que envolvem a prática do uso de armas nucleares não estratégicas ante cenário de ameaça das nações ocidentais Os exercícios de treinamento para a unidade de místia do Distrito Militar do Sul da Rússia serão realizados em resposta às ameaças provocativas das nações ocidentais contra a Rússia Sublimo-Moscou Os próximos exercícios envolvendo unidade de mísseis do Distrito Militar do Sul vão contar com a aviação e também com a força na base serão realizados sob instruções do Supremo Comandante-Chefe Larindo Ponte Disse o Ministro da Defesa Rússia segunda-feira 6 do ciclo de 24 Os exercícios dizem aumentar a prontidão das forças nucleares não estratégicas para realizar missões de combate até o Ministério comunicado O exercício visa manter a prontidão do pessoal e do equipamento das unidades para o uso de combate de armas nucleares não estratégicas para responder e garantir incondicionalmente a integridade territorial e soberania da Rússia resposta as declarações provocativas e ameaças de autoridades ocidentais individuais contra a Rússia acrescentou comunicado no Ministério O acidente preparando para o conflito potencial vivem sem precedentes Patrick 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 na na recente reunião com a imprensa o representante da defesa foi questionado se o Pentágono teve que a Rússia possa obter tecnologia dos Estados Unidos para capturar equipamentos militares americanos na Ucrânia o representante da mídia observou o representante da mídia observou que a luz dos equipamentos capturados foram exibidos na exposição de troféus em Moscou que foi aberta em maio certamente isto é algo que sempre levamos em conta quando fornecemos recursos a parceiros estrangeiros disso o representante do Pentágono acrescenta que não dispõe de qualquer outros detalhes específicos no dia 1º de maio em Moscou foi aberta a disposição de equipamentos estrangeiros capturados para combater seus uso no decorrer da operação militar especial os visitantes podem ver mais de 30 amostras de veículos militar de 12 países incluindo tantos alemães Leopardo II veículos blindados e fantasia Bradley e outros troféus inclinação da Nova Zelândia para a aliança anti-China pode atrapalhar as relações entre os países utilizar a ameaça chinesa como desculpa para forçar uma aliança anti-China provocar a escalada do confronto militar na região da Ásia Pacífica a participação da Nova Zelândia em ações para conter a China é um exemplo da busca dos Estados Unidos por uma estratégia de bloco na região os países ocidentais estão tentando formar duas alianças uma para combater a Rússia e outra para combater a China que na sua opinião se tornará em breve a sua principal ameaça entrevista ao canal Bosnio o ministro das relações exteriores da Rússia fez a seguinte declaração o ocidente está atualmente tentando se mobilizar e formar uma aliança anti-Rússia e anti-China esta é uma tarefa urgente quando a China se torna a principal quando a China se torna a principal eles começaram a formar uma aliança anti-China já começaram a impor sanções à China um dos mecanismos de contenção militar e política da China no Sudeste Azeante que é a aliança estabelece todos os Estados Unidos com a Filipina e o Japão e a Austrália Outro exemplo da aliança anti-China na região é o grupo Austrália Reino Unido e Estados Unidos Alcus com o qual o Canadá Nova Zelândia Japão e Coreia do Sul anunciaram a intenção de cooperar o ministro das relações exteriores da Nova Zelândia Wilson Petters disse no parlamento dia 1º de maio que seria irresponsável se o governo da Nova Zelândia não considerasse uma cooperação de defesa mais profunda com os aliados ele também disse que quando chegar a hora a Nova Zelândia deverá considerar a possibilidade de participar do álcool no mesmo dia o ministro da defesa do coreano Shin Won-sik disse a uma coletiva de imprensa em Melbourne após a reunião dos ministros das relações exteriores e ministros de defesa da Coreia do Sul e da Austrália apoiamos as atividades do álcool e damos as boas-vindas aos seus membros para considerarem a Coreia do Sul como parceiro na segunda fase do álcool o ministro o ministro da defesa do coreano também disse que seu país pode usar sua defesa nacional capacidade científica e tecnológica para contribuir para o álcool a menos mencionar seguir políticas contra o álcool e estabelecer várias combinações de grupos para contra a China acrescentando o álcool e o álcool o álcool o álcool Embora a China também esteja constantemente a melhorar suas modernas capacidades de defesa para proteger seus próprios interesses, o sucesso da China baseia-se nas relações econômicas e políticas, os Estados Unidos usam a China para assustar seus aliados e dizem que são o único país que pode proteger-se da ameaça da China e depois atrair alguns países para a aliança que formam o detalhe especialista. A Nova Zelândia é um desses países apontados pelo analista. Por exemplo, ela negocia uma nova parceria com a OTAN. Depois de participar da reunião dos ministros das relações interiores da aliança em Bruxelas no início de abril, a Nova Zelândia disse que o seu país espera estabelecer uma parceria com a OTAN nos próximos meses e chegar a um acordo sobre as áreas específicas de cooperação. Obviamente, na opinião de Welton, o passaporte para o estabelecimento de tal parceria deve ser uma retórica anti-China mais forte. Pode-se dizer que as observações feitas pelo ministro das relações interiores da Nova Zelândia, Petras, no Conselho da China da Nova Zelândia, em 3 de maio, foram nesse contexto. Ele disse que a Nova Zelândia está seriamente preocupada com as tentativas da China de influenciar os assuntos de segurança no Pacífico, que também expressou sérias preocupações sobre as políticas chinesas no mar sul da China, os direitos humanos e a segurança da rede. Em resposta às observações, a Embaixada da China na Nova Zelândia apelou ao país da Oceania para abandonar a diplomacia do microfone e lidar com as diferenças através do diálogo construtivo. A China destacou na declaração que ela e a Nova Zelândia podem ter opiniões diferentes sobre algumas questões, mas os dois países não têm queixos históricos nem conflitos de interesses reais. O consenso e os interesses comuns de ambos as partes superam em muitas suas diferenças. Xen Hong, diretor do Centro de Estudos da Nova Zelândia, da Oeste-China Normal University, destacou em entrevista que a China e a Nova Zelândia são amigas há muito tempo e que as relações China-Nova Zelândia sempre estiveram na vanguarda das relações da China com o país ostentais. Rússia não está blefando exercícios com armas nucleares que são avisos para a OTAN ficar fora da Ucrânia. As forças da Mase da Rússia responderão às declarações beliciónticas de autoridades em Washington, Paris e Londres. Sobrevio de tropas para a Ucrânia anunciaram exercícios com armas nucleares táticas. Rasmussen, veterano do Exército dos Estados Unidos e especialista em assuntos militares. O que tudo isso significa? O Ministério das Relações Exteriores da Rússia caracterizou os próximos exercícios de mísseis nucleares táticos com uma tentativa de Moscou de esfriar as cabeças quentes das capitais ostentais, que ameaçam enviar tropas terrestres para a Ucrânia e tomar medidas agressivas que ameaçam transformar a guerra por procuração em um conflito total entre o país e a OTAN. Os exercícios devem ser considerados no contexto de recente declarações beliciónticas de autoridades ocidentais e ações fortemente desestabilizadoras tomadas por vários países da OTAN para pressionar a Rússia com força e criar ameaças adicionais à segurança do país. Em relação ao conflito na Ucrânia, arredores e façam na segunda-feira o Ministério entre as ameaças de assistência direto à Kiev estão a transferência de armas. cada vez mais avançadas para o regime de Zelensky. Além da decisão dos Estados Unidos de romper acordos de controle de armamentos com a Rússia, a tentativa de militarizar tanto a Europa quanto a Ásia, a Cresto Moscou. Diante disso, os exercícios devem ajudar a OTAN a perceber as possíveis consequências catastróficas dos riscos estratégicos que geram e impedir que eles tanto auxiliem o regime de Kiev em suas ações terrorísticas quando sejam arrastadas para um confronto armado direto para a Rússia. Moscou também alertou que tratará os caças F-16 que a OTAN planeja entregar aos ucranianos como potencial transportadores de armas nucleares. Em uma decisão da aliança, que é considerada uma provocação deliberada, além disso, as recentes declarações da Polônia sobre apoiar a implantação de armas nucleares dos Estados Unidos em seu território, relatos de mercenários franceses lutando na Ucrânia e outras provocações levaram o ministro das relações exteriores russas a considerar as iniciativas como esforço do bloco ocidental para um escalado da crise ucraniana rumo a um confronto militar aberto entre a OTAN e a Rússia. O regime em Kiev e seus cúmplices ocidentais devem finalmente perceber que seus passos impropriedos estão trazendo a situação cada vez mais perto do acúmulo de uma massa crítica explosiva, aleator mostrou. O país também convocou o embaixador britânico na Rússia, Nishen Kasseg, para advertir sobre as consequências das declarações do ministro das relações credores do reino Unido, David Cameron, durante visita à Arquiaire no início do mês. Na ocasião, Cameron admitiu o possível uso de armas britânicas para realizar ataques ao território russo, o que sinaliza a admissão de Londres e de seu papel como parte direta da crise ucraniana. O embaixador foi informado de que a Rússia vê as palavras de Cameron como evidência de uma série escalada em confirmação do crescente envolvimento de Londres em operações militares ao lado de Kiev. Kasseg foi advertido de que a resposta de ataques ucranianos usando armas britânicas no território russo poderia incluir quaisquer instalações e equipamentos militares britânicos do território da Ucrânia, além, e formou o ministério. Moscou também corrompou o embaixador francês na Rússia, Pierre Lévy, em relação às declarações beliciós da liderança francesa ao crescente movimento da França para a crise ucraniana. Isso é um sinal para os líderes, aos detalhes de que a Rússia está falando sério. Eles não estão blefando, disse o tenente coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos, Err, Rasmussen. Ao avaliar as declarações russas sobre planos para realizar exercícios com a água nuclear trântica no Distrito Militar do Sul, em meio a ameaça da Ucrânia. Se os líderes ocidentais aumentarem a escalada com o envolvimento direto, a Rússia se enfrentará diretamente e destruirá suas forças potencialmente para proteger o Estado Russo. Isso pode resultar no uso de armas nucleares trânticas. Isto é bom, forçará uma escalada e eventualmente levará uma guerra nuclear total. Não acredito que a Rússia queira fazer isso. Acredito que eles estão tentando enviar um sinal para alertar os líderes ocidentais para que não aumente ainda mais a escalada. Acrescentou um especialista em assuntos internacionais militares. Para Rasmussen, as declarações hostis que vêm das capitais ocidentais sobre o envolvimento na Ucrânia, caso o exército de Kiev entre em colapso, aumentam ainda mais os riscos de um confronto direto. Esta é uma provocação muito perigosa. Uma escalada muito perigosa, eu advertiria os líderes ocidentais a não fazer isso. Ucrânia não é um aliado da OTAN, ressaltou Rasmussen, apontando que Kiev, na melhor das hipóteses, é um pseudo aliado que recebe financiamento e treinamento do país da OTAN. Porém, o especialista acredita que não há nenhuma obrigação do bloco auxiliar o país de forma direta. Muito menos sucumbir o potencial conflito com a Rússia. Mas esta é uma escalada muito, muito perigosa no discurso, retórico e ameaça o ocidente. E a Rússia está agindo de acordo, basicamente, enviando um sinal claro de que estarão preparados, treinados e prontos se necessário. Eles não querem, mas protegerão o Estado russo. Rasmussen, resumindo. O especialista em questões internacionais Ismail Al-Najar, diz que os exercícios das Forças Armadas da Rússia com armas nucleares são uma resposta imediata e decisiva da liderança da Rússia, mas esse desafio colocado pela OTAN. Esses exercícios são a resposta direta às declarações provocativas e ameaças por parte de políticos ocidentais. E, em particular, a declaração de Macron sobre a possibilidade de envio de tropas franceses para a Ucrânia é evidente que o ocidente coletivo liderado pelos Estados Unidos está buscando um confronto direto com a Rússia. E é por isso que hoje se requer uma resposta imediata e decisiva da liderança Rússia a esse tipo de desafio, argumentou para Ismail Al-Najar. A iniciativa deve servir como uma mensagem para evitar uma escalada ainda maior no conflito na Ucrânia. É um sinal para todos os inimigos da Rússia. Os países ocidentais precisam entender que Moscou possui as armas mais avançadas e que é melhor pensar duas vezes antes de tomar medidas hostis contra a Rússia. Os líderes desse país, nessa situação, devem mostrar sabedoria e racionalidade ao tomar decisões, pois Moscou sabe muito bem como combater eficazmente aqueles que antagonizam e fará tudo o que for necessário para garantir a segurança nacional. Já o cientista político-inâmico, especialmente tem questões relacionadas à Rússia, ou não econômica em Uravia África, Merdi, Seyfi, Tabrizi, comentou que o único propósito dos exercícios nucleares é proteger a integridade territorial e a soberania russa. Após o anúncio dos 61 bilhões de dólares, a ajuda pelos Estados Unidos à disposição dos países ocidentais foi encerrar a Ucrânia. Um novo lote de armas, incluindo o místico de longo alcance, ficou claro que o Ocidente está se preparando para uma nova rotada de confronto com a Rússia dentro do distrito militar do Norte, explicou. O especialista lembrou ainda que o presidente Bolsonaro Agniput e outras lideranças do país já repetiram com diversas vezes que não querem um escalado do conflito, com a Ucrânia e somente ações agressivas da aliança militar podem levar a essa situação. Além disso, tornou-se conhecido o envolvimento em legionários franceses e operações militares na Ucrânia. Apesar do fato de que a França é uma potência nuclear e qualquer intervenção de uma potência nuclear muda radicalmente a natureza do conflito. Nessa situação, é necessário alertar a Bolsonaro. Macron e os líderes de outros países ocidentais contra novos passos. E como parte da estratégia de contenção, mostrar que a Rússia está pronta para qualquer expansão e o escalado do conflito finalizou. Drone Switch Bled 600 obtém grande financiamento do Pentágono para ser usado em luto contra a China. O drone elaborado para destruir tanques receberá uma grande infusão de verba como parte de um esforço acelerado do Pentágono para se preparar para um possível confronto com a China, escreve a Bomberg. Bomberg, o drone Switch Bled 600 é o primeiro de uma nova onda de armas autônomas e de baixo custo que o Pentágono reconheceu publicamente o financiamento. Por meio do seu programa, Repicator, a Defesa Norte-Americana anunciou a seleção do Switch Bled 600 no programa nesta segunda-feira. O anúncio de hoje, 6 de 5 de 2024, é um passo crítico no fornecimento das capacidades que necessitamos na escalada e velocidade que necessitamos para continuar a garantir o Indo-Pacífico livre e aberto de seu Almirante Samuel Paparo, comandante do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos. De acordo com a mídia, esse é mais um esforço para colocar em campo novos sistemas até agosto de 2025, a fim de ajudar a combater as capacidades chinesas. Produzidos pela Aerovismalmente, os drones podem voar mais de 39 quilômetros e ficar inativos por 40 minutos antes de atacar seu alvo com longiva anti-blendagem. Porém, a mídia afirma que ainda existem várias questões críticas e sem resposta sobre o programa, incluindo as implicações na cadeia de abastecimento da rápida produção de milhares de drones até a data especificada e qual local do Indo-Pacífico eles serão implementados. As opções teóricas incluem ilhas japonesas, filipinas, Taiwan, navios da marinha dos Estados Unidos, escreve a Bloomberg. Obrigado. 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 Tchau, tchau.